Se a tua esperança Não tem mais Tenha fé, tenha coragem Não pare na estrada, irmã Não tem mais Deixe a noite a escura passar Pois a vida é mesmo assim Mas Deus beleza por você Deixe a noite a escura passar Pois a vida é mesmo assim Mas Deus beleza por você Na minha vida testifico Entre a cruz e a espada Deus mudou a minha vida Perdoou os meus pecados E sanou minhas feridas Tenho fé e esperança Nova vida com Jesus Para que sofrer assim Se essa luta vai ter fim Deus vai entrar em ação Vai te dar a solução Não penses que é perdedor Hoje é o teu dia, creia Deus vai te fazer um vencedor Deus abate o exaltado E exalta o humilhado Não tem mais Não tem mais Pare, olha, escude, pense Só vence quem é valente Não tem mais Se o inimigo se aproxima Pronto pra te enfrentar Não tem mais Põe a tua confiança Põe a tua confiança Naquele que tudo pode Que em suas mãos Que em suas mãos Tenho poder Na minha vida testifico Entre a cruz e a espada Deus mudou a minha vida Perdoou os meus pecados E sarou minhas feridos E sarou minhas feridas Tenho fé e esperança Nova vida com Jesus Para que sofrer assim Se essa luta vai ter fim Deus vai entrar em ação Vai te dar a solução Não penses que é perdedor Hoje é o teu dia, creia Deus vai te fazer um vencedor Vencedor Veja O teu dia Eu espero O teu dia Eu espero Obrigado.